Olá, meus queridos amigos! Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus! E estamos aqui na rodovia Joaquim Ferreira. Vamos lá no sítio? Quero dar uma olhadinha como é que tá as plantas. Então, vamos lá! Aqui é um lugar muito bonito. Aqui do lado esquerdo é gado. Gado de coste. Bastante árvores, ó. O asfalto tá bacana. E do lado direito é gado leiteiro. Olha isso! O céu tá maravilhoso. São mais ou menos oito, oito e meia da manhã. Dá um clima gostoso. Olha que bacana! Olha isso! Muito bonito aqui, pessoal! Mostrando aqui um pedaço da região aqui pra vocês. Dessa rodovia. que leva o nome do senhor Joaquim Ferreira, né? Que foi um homem de grande importância aqui no município. Trabalhou muito aqui na região. Olha isso! Uma pequena curva, à esquerda. Aqui do lado direito tem uma hortaliça, mas não dá pra mostrar. Então, vocês sejam todos bem-vindos. Olha que bacana! Então, vamos lá! Vamos pro sítio! Olá, queridos amigos! Tudo bem com vocês? Amigos do meu jardim, sejam todos muito bem-vindos aqui. E hoje eu estou novamente aqui no sítio. E quero estar sempre fazendo um chamado, digamos assim, né? Pra suculenta do dia. E hoje é o dia de uma suculenta muito especial pra mim e pra muitos aí. É uma graptoveria. Essa é a Fred Ives. Gente, eu vou contar pra vocês os cuidados que eu tenho com essa Fred Ives aqui no sítio. Porque lá na cidade eu estou com uma lá. Tá bonita, mas não tanto quanto essas aqui. Olha aqui. Gente, é uma graptoveria. O que é o substrato? É o mesmo das rosas do deserto. Tá até aqui, ó. O que a gente acrescenta aqui? Terra queimada, gente. Terra queimada. E sol, pessoal. Muito sol. Olha como está o sol aqui, ó. Vendo? Tem bastante sol. Tá até dando um reflexo aqui. Olha isso. Mas é uma suculenta de fácil cultivo. Vai e ela fica pendente. Olha como está o caule dessa aqui. Olha que lindo. Tem bastante mudas. não precisa preocupar sem fazer mudas. Quando ela está já na fase na fase adolescente, digamos assim, chegando na fase na fase adulta, ela já vai te dar muitas mudas, gente. Olha isso que lindo. Olha como está bonito esse arranjo com essa Fred Ives. A coloração está maravilhosa. Essa suculenta não tem problemas com praga, né? Eu acho que eu já falei. Olha isso. Às vezes ela dá essas manchinhas na folha que isso é normal. Vai descartando. Olha que maravilha que está isso. Então aqui é uma bacia com a Fred. Agora eu vou mostrar outras bacias com a Fred Ives. Gente, ela está muito bonita. Olha isso. Olha aqui. O que você está achando dessa suculenta? Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui tudo são mudas mudas dessa maior aqui, ó. Olha aí que beleza, gente. Maravilhosa. Vamos ali num outro arranjo. Olha essa. Essa aqui já está num tom mais cinza, porque ela estava debaixo de algumas árvores. Esse arranjo foi trazido para cá para uma hora aproximadamente. Mas olha aqui. Olha que maravilha de suculenta, gente. Sem praga, sem nada. Olha que coloração. Olha aqui que bacana. Ó. Estou dando a volta no vaso. Olha isso. E aqui, gente, ó. É sol e chuva, né? Direto. E não tem como, por exemplo, se chover aí mais de 15 dias, porque já aconteceu aqui há uns tempos atrás aí. Choveu muito. começou a chuvarada aqui no final de setembro, outubro, e foi muita chuva. E não tem como retirar tantas plantas para colocar num ambiente fechado, né? Porque são arranjos, olha aqui. São arranjos gigantescos. Não tem como. Olha aqui o tanto de modinha. Não tem como. Então, o que que acontece? Deixa eu pegar essa plantinha aqui. Essa modinha. Olha aqui. Aqui, ó. Por folha. Brotou, estava suspensa aqui, ó. As raízes, ó. Então, aqui a gente coloca aqui no vaso, ó. Olha lá. E fica... Vai encher o vaso essa aqui. Nós precisamos, eu preciso ajudar minha irmã aqui, montar um arranjo. Eu quero montar um arranjo aqui para ela só da frete. Só dessa greptoveria. Vai ficar lindíssimo. Olha isso aqui. Tá muito bonito. Então, eu tenho mais um arranjo ali com ela. Nós vamos lá. Olha que coloração. Gente, olha essa moda aqui, ó. Olha que moda super saudável. Olha aqui. Essa moda aqui ela me deu. Olha para você ver como que são as coisas. Eu dei uma moda para ela há um tempo atrás. Menor do que essa aqui. Gente, olha a quantidade que eu mostrei para vocês. o tamanho dessa suculenta. E a minha lá eu estou com uma muda. Está um pouco maior do que essa aqui. Aí ela me deu essa muda. Ela já não está, olha aqui, não está cabendo aqui, ó. Nesse copinho. Está num copinho de massa de tomate. Olha que lindo que está isso. massa. Vamos ver se eu a coloco aqui para me mostrar para vocês. Olha aqui como que ela está. Está pendendo, gente. Ó. Aí, ó. Olha como que ela ficou linda, né? Vamos ver se tem mais Fred e Ives aqui. Estou andando aqui procurando mais. O jardim aqui é bem grande, então às vezes a gente até perde as plantas, né? Vamos ver se tem mais por aqui. Deixa eu pausar aqui um pouquinho. Olha aqui que lindo. Aqui, ó. Cheguei aqui. Ela está em um vaso com rosas do deserto também, ó. Olha que lindeza. Olha isso. Você vê, né, gente? Quando a gente apresenteia alguém, né? Com gosto, com amor, né? Você apresenteia aquela pessoa, né? com plantas, né? Então você está oferecendo vida para essa pessoa, né? Vida para as plantas. E olha como que desenvolveu, né? É um festival de Fred e Ives aqui. Então isso é muito bom. Vou ali numa última. O sol está bem quente, mas nós vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu... Não precisa pausar, não. Vamos ver aqui. Olha aqui. Olha isso. Gente, essa aqui parece que está sendo a mais bonita. Olha isso. Olha isso, gente. Que linda. Está uma gigantona. Olha que lindo. É muito emocionante você ver uma suculenta cultivada. no tempo, sol, chuva e com essa beleza. Olha isso aqui. É muito gratificante. Olha isso. Então aqui, ó. As raízes começam a aparecer, mas é normal que ela cresce muito. Depois a gente pode fazer a decapitação e montar o arranjo que eu falei para vocês que eu quero montar um arranjo com ela só de suculentas agraptoveria frede e ives. E deixe aquele abraço para você se você gostou da suculenta do dia. vão vir mais suculentas do dia, tá? Pode ir acompanhando aí que vai ter mais a queridinha do dia. Então deixo para você aquele abraço e um beijo no seu coração. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima emoção.